Boa tarde, bom dia e boa noite pra você que está aqui de novo no nosso canal, muito obrigado pela presença, meu nome é TH e estamos aqui para mais um vídeo, obviamente né TH, claro. É o seguinte, hoje a gente vai falar, mano, dos MCs que foram amassados na batalha, mas sabe o que é amassado, velho? Tem vários sentidos pra isso, entendeu? Mas quando o cara apanha muito na rima, a gente fala que ele foi amassado. Então a gente separou oito batalhas onde os MCs foram amassados e eu espero que você goste desse conteúdo, mas fica comigo aqui até o final, hein mano. Então é o seguinte, essa é a nossa lista dos salves, é um momento muito importante porque a gente vai conquistando os corações em vários hectares. Por isso que o primeiro salve de hoje vai direto pro Brian Soares, você tá ficando doido, velho? Eu sei que você gosta desse salve, eu sei, eu sei. Por isso que depois, logo dele, o salve vai direto pro João Gameplay. Tá doido, maluco? É só gameplay avançadíssima e às vezes é pra se divertir, mas tem gente que joga sério, mesmo assim eu vou dar um salve pro Gah MC. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação? Até o próximo vídeo, é nóis! Quantas vezes a gente batalhou? Quantas vezes você foi amassado? Quantas vezes você foi amassado? Eu acho que uma vez, aquela vez que eu fui forjado. Eu tô ligado como é que é, você é mó vagabunda. Tá fazendo a batalha e vem falar, ah, tá com medo, é a bunda. Isso é uma rima de verdade que agora é o instrutor. Ela vem e fala, minha bunda, é a minha bunda. O Johnny Tarado fica de pau duro. Você tá ligado que isso é verdade? Mano, se você falar que isso é mentira, você tá de desumildade. Mikezinho, esse é seu trabalho, eles discutem você. Olha, manja a bola do galho! E ela quer falar que eu sou frustrado, eu sou sangue frio. Não conta a BDA e Coliseu, você voltou com o meu pé lá pro Rio. Pela que foi só o pé. A tema já tá te batendo, mandando o papo agora sem ninguém. Você falou que eu quero dar a minha bunda no R.A.P. Pra eu querer dar na BDA, tem quem quer comer. Todo mundo entendeu, tem quem quer comer, graças a Deus que não sou eu. Esse cara tá pensando que ele veio da quebrada. E mano, conta o Prada que é sessão de pancada. O Johnny Ligeiro casou com a primeira namorada. Você casou com o Bob e ninguém tá falando. Que engraçado, por isso eu te falo. E quando eu rimo no beat eu não me calo. Tudo bem rimando, hoje eu te acerto. Quando eu joguei meu rabão na sua cara, você ficou quieto? Ai caralho, tá querendo. As ideias, tá querendo. Olha só, tô falando. Para que essas ideias que vai tomar uma e vai voltar mancando. Agora que ela vai voltar mancando. Freestyle e agora eu e o Esmirilho. Você não queria, agora ela volta mancando. Vira a Devilzinha e ele vai fazer o terceiro final. R.A.P. Aceita, parceira. Ninguém quer te comer, mas é o seguinte, volta de ré. Hoje você tomou, mas não do jeito que você fez. R.A.P. 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 E a legenda segue se eu tô entregando pro complexo. Calma, calma, pega o beat vacilão. E você rimou mal demais na improvisação. Ele vem dois pés no peito, eu tenho esquiva, né irmão? Então aqui nessa luta caiu de costa no chão. Pega o beat que o pai vem. Tirou tudo o bagulho e vem, mas o pai tá o bem. Falou que tem respeito, rimou nada desde cedo. Então pelo visto, isso não é respeito, é medo. O que mais, jamais vai ser, essa que é a proposta. O importante é se eu levantar, se você cair de costa. Já me derrubaram, eu me ergui com a minha fé. Sete vezes no chão, oito vezes de pé. Olha, e mesmo deitado te bater não é difícil. E como você tem, eu também tenho respeito. Porque até deitado te ganho do mesmo jeito. E ninguém faz emprego na sessão. Mas a rima é perativa, não perde transcrição. Ele faz de tudo pra ganhar e ser campeão. Fica deitado, pega, é mais fácil de eu te enterrar no cachorro. Sem maldade no versado, eu vou pro... Nunca você, eu nunca amarelo. É igual a paçoquinha, mas é você que eu esfarelo. Não faz que oriundo. O preço vai deixar acessível pra todo mundo. Porque nessa batalha você vai virar de fundo. Então vem a caçorra que caiu, que eles caem junto. Viu como esse cara não anima? Quando ele for freestyle, só desanima. Por isso que agora sente o clima. Jogar paçoquinha é fácil. Eu quero ver jogar rima. Toma essa, toma essa, também toma aquela lá. Tá entendendo? Poxa, eu gosto de rima e tu fica bravão. Fica calmo e pega uma aí de consideração. Um, 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 três, dois, um, e mais. Vocês viram como é bem fazer rima na praça? Te espanquei e ainda ganhei uma de graça! Você tá ligado que assim que eu chego Te espanquei com o teu verso decorado Eu nunca me aconchego Tem mais uma? Tua rima é tonta! Não foi de graça, tá na conta! É compromisado! Corra, Cante! Tá comprando fiado! Acabar nele! Calma, calma, calma! 3, 2, 1, Rima aí! Faço rima, faço o que eu queria Fazer minha rima é o que você queria Te bato mais do que na bateria Já que me deu paçoca eu faço grana com a tua mercadoria Eu vi muito bem que o verso não é granfino Na sua frente eu não afino Eu rimo rápido a paçoca que você consome Que pena ela vem em pino Olha que pinta, não entendo rap Se tá reclamando tanto do produto Na próxima eu te trago moranguete Tá reclamando tanto do produto Eu te vendo aqui no rap Vai Cante não exagera Que pode dar diabetes Ei! Se me trazer o moranguete É o respaldo Traz a moranguinho já que semente Igual o naldo Sabe que seu cabaço Quer trazer morango porque Se eu pisa em você eu te amasse A moranguinho, meu parceiro, cê não é sagaz, te der paçoca, docinhos especiais pra pessoas especiais. Não pode ir pra que eu faça rima, e sabe que aqui no baguete louco, ele tem que te dar uma paçoquinha, mas tu toma uma vodka com água de coco. Viu como ele é decorado? Viu como ele é cuzão? Ele quer ganhar mandando uma rima que eu mandei pro bagrão. Por isso, mano, que é sei lá daí, de quem que cê roubou essa paçoquinha? Sério, o trotanã era minha. Ah, sempre que pede falar que é decorado, não vê se vai além. Tio Bob, olha ele, olha ele, eu não consigo com quem rima vem. Viu como ele quer pra que eu ta maria, fuzil. Sinceramente, isso não me interessa, porque eu não sou as marias do baile que vai pra poder se arrempeça. Falou de me entender, que você se engança, falou que a maria era sereia, E você ta cuspindo no prato que você nem comeu. Oh! 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 E nós, em três, dois, um, e má! Um prato que nem comeu, aí que você se engana. Porque eu já to com quem morreu com ela há mais de uma semana. Oh! 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 Mas é que eu tô apaixonado nessa que ela se engana Finalmente pra você, só pra te levar pra cama Eu que te engana Minas em três, dois, um, prima Eu falei, ah, você achou que era gemido, por isso não tá entendendo Foi pra te iludir achando que eu tô te querendo Mas na verdade, realmente é sem conduta Então eu tenho propriedade pra dizer que faixa sem merguer Preciso de uma lupa Primeiro eu não comi, depois eu comi Putando que meu d*** é pequeno, então eu preciso indagar Meu d*** não é pequeno, você que a larga Riba Riba Aula de biologia seu animal Aqui passa um bebê e ela volta ao normal Sinceramente, você que não é sagaz Não é minha . . que larga Esse seu . . hob cuzé pequeno demais OhBill O que o cara é louca? O cara é pequeno, ele cabia na sua boca. Mas calma, pera, aqui eu tô tranquilo. Essa é a tropa de um machuque da... Vivo com 3, 2, 1, e mais! 3, 2, 1, e mais! Sinceramente, você se engana. Eu te iludi quando falei que é bom de cama. Vem com a tropa do leleu, vem com a tropa do leleu, vem com a tropa do leleu, vem com a tropa do leleu. Eu fui um f***lido só pra poder iludir o farás. Prima de 3, 2, 1, prima! Ela falou que eu, pra mim eu não tinha. Eu precisei, nem concentrar pra ouvir. Mas calma a pena, que você não tem segredo. Enquanto o time, ali o meu dedo não marchou pra me fazer. Prima de 3, 2, 1, prima! Negócio de dedo, eu grito na terra. Te conheço bem, porque você curte fio terra. Prima de 3, 2, 1, prima! Mas não mentir o louco, mandando improvisada. Eu te conheço bem, você não aguenta uma sentada. Pro-pour-pour-pour-pour-pour-pour-pour-pour... Terceiro, terceiro, terceiro... O B2 deixa de ser planeta e o B2 deixa de ser MC. Por isso você perdeu. Entende? Hoje é uma... Teremos uma nova constelação. Só que você pegue nessa nova constelação Viu como que você fala de MC? Pra mim você é uma ceração Você acha que eu sempre fui o Kant MC? Da improvisação Antes de matar o Kant MC Ganha do pulmão E cadê o pulmão? O Kant é o seu ego fazendo improvisação Essa que é a diferença no mundo, no dia a dia Antes de ser MC, eu sempre fui a Maria Muito legal, mas eu tô nessa trilha Pra você falar o que é, por sua culpa que não, o futuro já brilha Falou nada com nada nessa trilha, não falou do meu ego Foi meu ego que trouxe sustento pra família O seu ego é o espaço que você faz Tem mais que não, velho, você se fuder Faça o meu verso, eu tô junto com Deus Compreendeu que você é falso Todo o espaço não entendeu Mano, é a primeira vez que eu tô vendo MC que é menor que eu Só que ele é metade da sua metade Eu tô falando e o mano é de tamanho Eu não comparo pela qualidade Eu não comparo pela atividade Independente que eu sou sem feio Esse daqui eu peguei do Neo Me desculpa, mas já te matei Eu matei também Quando eu faço bem Pode dizer, pode falar bem Também sabe que eu trai Mas eu arrependo tão feio Que tem, tá vendo Amigo, você é barba ovo Tá vendo como eu encaixo no beat Tenta fazer, você estava de novo Deixa eu ver, calma aí O Samuel nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17 Quando eu for campeão Você me assiste pela internet Quem sabe tu vai pro nacional Lá no bolso do Neo Ai, caramelo Parar de ladainha Rimou contra o 90 E você parou na carrozinha Aí, tá foda Aí, tá foda Toda vez eu sou esporte que é louca Só fala dos outros Tira o ovo do Neo da boca Marei, tem maldade A rima do 90 Que foi usada pelo César Uma rima boa Inventa Não, 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 não Porque se essa não for outro Cachorro que late muito Só vai parar no meu glúte Independente Esse é o esboço Cachorro late um tanto Na minha frente Que perde é o teu pescoço Vai bater no tatame Aqui é dois vira lá E dois cachorros de madame Então agora Respeita o tatame Sem só grita Sem tá Devando pra caralho Serebri impane Falou que eu também Devando Que legal Olha o magrão Renovando Comando um bom Aqui nesse potencial Falou que travou Depois que a vó Verdade dói Tem medo de cachorro Parecendo motoboy Motoboy eu sou igual cachorro E sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima Boa com os caras Cês não tem potencial Cachorro que late muito Vai ganhar o nacional É verdadeiro Verdeu Falou Verdeu 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 Desse fala de vímula Mas é ruim Não As coisas não vão ser assim A vida de dói Ele se corrói Poder estar na jaça Que titian Cê quer parar de ciclo Logo pra nós Cê tá manalhando comigo E com a equipagem Ai jota Você gostou do flow Desse cara? Não Eu acho que na verdade Ele nunca soube Pra ter rima Ai jota Você achou que mandou a rima Eu acho que não, por isso o meu pé é para na cara A polícia sabe, meu mano, você se fudeu O outro é meu inimigo e o crau que hoje é o seu O que você vai fazer? Vocês vão dar o outro dia, que eu apositei você O crau, o crau, o crau Já que alguma me parece, tudo vai que vir Eu nunca vi, eu nunca vi Alguém aqui já viu? Eu só vi sendo jurado e reagei Do rapinha querendo migalha Vem aqui, ele vai reagir lá no YouTube Não, porque ele vai passar uma vergonha E não vai ser um homem para ter essa atitude Mas agora, meu mano, você sabe Agora o crau que é sincero Tá limitado, progenado O crau que é sub-zero Sabe, meu mano, eu consigo agora Que se eu sei, esse eu vou aposentar Esse eu já aposentei Ele já tá aposentado E o próximo vai ter um parceiro do lado Até onde eu sei pra o que isso é legal Que porque você também vai reação E a joga hipocrisia Você grita lá do Nike boy Logo você, o AJ que falou Que não fechava com playboy Nike, 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 Nike boy Quando toca esse som Meu ouvido dói Que caminha que é você, meu mano Você tá moscando Quando você tá caminhando Eu já corri, já tô voando Tá ligado, isso tá tudo No Nike, fique em brasa Cada vez que eu faço pro Arrubado, eu crio asa A sua batalha não é comigo, crau A sua batalha é com o beat Quando você rima, suga essa malva Meu mano, parece até o Zé Felipe É de ficar Não desca a sonha E não desca a sua medida Respeita a sua energia Respeita a minha vagina Só não respeito o cara O frato que devora a rima É de ficar Não desca a sonha Virou doideira, virou doideira Só que eu tô rimando o assunto É claro, eu vou dizer Já decorei pro Tiago Mas não decoro pra você E por isso eu tô ligado Os caras me mariam Eles não entendem O seu livro invadu Não decorou pra mim Geral, escuta, entendeu? Deve ser por isso então Que hoje é que você perdeu A rima que eu não amo A rima que é prosperar Decora na próxima Antes que anoiteça Samuel, você que é no pé ou na mão? Toda vai na cabeça A rima que é pesado, você não abaixa Que tira, mano, caixa preta Mané galinha, eu sou caixa baixa Caixa baixa, não te esculacha Só tem chitacha Até porque eu sou camisadez Me passa a faixa Não tem para perder a asa Sem alvoroço Eu perco a minha asa Ponto, vá perder o pescoço Então um brinde Ela é uma cobra O veneno dela é drink Você quer morrer? Já vou deixar o convite O Nelson é a cabeça Pensa mais do que a Levis Você nem é sujeito homem Você não tem história Você não é trajetória E se tinha ela acabou Quando você enfrentou o Johnny Tô fazendo improvisado Quem falou de Johnny Quando o diabo não vem Manda o advogado J, quando eu rimo Você fica puto Você tentou, mas vai ficar de luto Eu não trambo na próxima fase Já que você não tá aqui Eu bato no substituto Esse mano aqui parece que não cansa de tomar porrada Eu poderia falar que você substitui o Nicolás Walter Mas ele tem bem muitas caminhadas Agora você vai entender que a morte na sua Vem acompanhada o terno Quando não vem o diabo Ele manda logo o próprio dono do inferno Eu prossigo Na verdade você não é a soldada do morro Porque você tá em perigo Depois que eu enfrentei o Johnny Ele virou amigo Fui dentro do tanque Dei uma surra nele Se tu fizer isso Tu fala comigo 3, 2, 1 Prima Eu prossigo no tanque Quando eu faço a improvisada J, J, J No toque eu no coliseu Porque eu tô batendo na sua quebrada Eu tenho 6 anos de corre Caralho 6 anos de corre Maimão de panguei Pode falar do Tony Enquanto ele tá lá Você tá aqui ele mamando Sabe que essa é a verdade 6 anos de corre Como tem 6 anos de corre Nem tem a cidade Nem tem a cidade Eu faço freestyle Porque eu trabalho com a verdade Já o Johnny solta fumaça Na sua cara eu só solto verdade Ae Com 6 anos ele tava rimando Por isso você foi escroto Até porque mano O rap é sujeira A gente veio do esgoto 6 anos ele tava rimando Por isso você é escroto Com 16 ele tá na batalha E você com 20 julgando O trabalho do sol Olha Vinsky A gente é missi Atacar é a única escolha Mas já que você fica xiliquenta Já fica birrenta Não bota seu nome na folha Eu lembro do Chico Atistrala Eu esperava muito mais pro Prodígio E a Rainha do Tio Lado Esse porco invejoso Essa que é a Arapuca Nunca foi pro estadual O Brasil desiste nunca Vem comigo que cê vai morrer Aprende free Esse que é o meu errapei Mas eu vou te matar Nessa tranquilidade Em Brasília Represento sempre na minha cidade Porque BMO tá no free Nunca foi pro estadual E o seu nome que eu nunca ouvi Como assim meu parceiro Cadê o beat? Vem Na levada eu já tô tranquilão Cê tá ligado Que eu já vou te matando Existe o beat flow Porque na rima eu vou além Minha coroa já tá aí Cê fala de Naui Eu sei que esse vai ser decorado Porque na batalha comigo Você nunca aguenta Eu pego os dreads dele Você morre enforcado Demorou 3, 2, 1, Rima Demorou Cê vai pegar os dreads dele Cê rima ao mês Pega a carreira dele Porque ele fez o que você nunca fez Aí amigão E é por isso mesmo Que eu sou o Caleb E te mato na track E esse é o free 10 anos de rap Não consigo encaixar no pump-amp Pareço invejoso Olha seu parceiro Que teu bagulho é escroto Olha seu Naui Já afirmando que você Qual foi? Mas estamos dando Com o pau dos outros Isso é armadilha Mas mano eu sou verdadeiro Por isso que eu te mato Nessa rima derradeira Cê já tá ligado né mano Que minha rima é de primeira Vejo que esses caras Tocam a rima de terceira Cê falou de sentir cheiro Meu parceiro tá ligado Que eu cheguei agora Na levada eu mando free Lógico que cê não sentiu esse cheiro Porque seu nariz Tava no saco do Naui Porque esse rap vai voltar Porque MC eu vim para assassinar Cê não entendeu Você não faz freestyle Te mostro que aqui nunca foi só hype É muita plotline Só que pra mim cê é avacalha Tava falido Voltou pelo hype da batalha Mas tá tudo certo Sem dar falha Vou te mostrar amigo Que cê é rap Aqui não vai com a canale Como assim tava falido Eu tô com grana pro trabalho Rindo da cara de MC Cê não entende É sem caô Porque eu fiz essa porra Dinheiro Eu comecei Foi por amor Fudido sim Mas eu sigo aqui na luta Porque se é freestyle Eu vou causar sua labuta Tá tudo certo Porque você não aguenta o backer O seu dinheiro Só salve o pago da caráter Não mas cê travou também Eu mudei caráter mesmo Porque na rima acelera mais de cem Parceiro Cê se fala até de caráter Vejo que é uma coisa que sua mãe não te deu Minha mãe não te deu Me deu sim Meu camarada Porque eu vou provar agora Aqui nessa batalha Sabe por quê? Porque pra mim você é vacilão A vida é cabulosa Longe da iluminação Eu longe não Porque eu sempre tô iluminado Cê não entende Jesus Cristo sempre tá aqui do meu lado Viu? Como ele é um fraco O MC cadê as pantilares sem o nome do Nauin? O que eu falei do Nauin? Tá vendo? Porque pra mim a ideia é louca Cê não criticou o meu parceiro? Salve quebrada Quem tá falando aqui é TH Suave? Como é que tá o controle remoto da sua TV aí? Quantas vezes que você já não tava Na sua casa de boa Cê tá dormindo De repente alguém vai acender a luz Ô véi Vê se não comigo, mano Tá irritando o MC aqui, meu Ô Ei Hoje nós vamos ver o vídeo aqui De como irritar os MCs Mano, tem vários bagulho que me irritam na batalha Pelo menos quando eu tava mais frequente na rima Muitos MCs realmente perdem a linha Eu nunca perdi a linha Acho que não precisa Mas vamos de vídeo aí sem muito enrolar É quebrado O bagulho é muito louco Se você gostou desse vídeo aqui Não dê seu like ainda, mano Dá aquela força Eu falo isso toda vez Porque é muito importante De verdade Se não fosse importante Eu não ficava repetindo Que nem toda hora Porque o bagulho é doido, né? Isso irrita o MC Então não Não vamos fazer isso Cola com nós aqui Quem não conhece meu trabalho ainda Por favor, mano Tem na descrição aqui desse vídeo Os links aí embaixo Pra você nos acompanhar Isso vai fazer bastante diferença Pra você que anseia Aquela filosofia de todo vídeo Que toda vez a gente traz Que realmente acrescenta na vida Em terra de cego Quem completa a rima irrita Tamo junto É nóis que tá